Bom moçada, depois de fazer aqui a lincagem, chegou o momento de nós fazermos aí o montagem, né? Começar a mexer com o grupo moto-propulsor, tá? Pra isso pessoal, é o seguinte, essa aqui então, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, esse aqui então é a nossa parede de fogo, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é dar um reforço aqui com cola quente aqui em toda essa região aqui, porque isso aqui tem que estar muito preso, tá bom? Então, após fazer isso, o que acontece é o seguinte, pessoal, ó, eu quero usar, nessa aeronave aqui, eu quero usar esse tipo de motor aqui, não é esse aqui, né? Mas é um motor semelhante a esse, tá? E o que acontece é o seguinte, esse motor que eu quero usar, pra poder fazer a instalação aqui na parede de fogo, você precisa de uma pecinha parecida com essa daqui, ó, a galera geralmente chama de estrela do motor, né? Alguma coisa assim, tá? Só que vocês reparem uma coisa, você tá vendo, tem aqui, isso aqui é um motor de drone, tá? Não é um motor de aeromodelo, eu quero aproveitar esses motores de drone, por quê? Porque eu tenho muita hélice, como eu monto o drone, eu tenho muita hélice dessa daqui, ó, semelhante a essa daqui, tá bom? Essas hélices aqui, pessoal, ela tem uma característica diferente, ó, Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas essa hélice aqui, ó, tá vendo? Ela não é totalmente redondinha aqui dentro, tá vendo, ó? Ela tem uma espécie de um chanfrado no meio, tá bom? Coisa que essa daqui, que é um motor, que é uma hélice pra aeromodelo, ó, ela não tem, ó, tá vendo? Isso significa o quê? Pra poder você usar essa... Uma hélice dessa daqui, né, usando um motor desse aqui, ó, esse aqui ele vai encaixar, já naquele lá, ele não encaixa, tá bom? Por causa da falta desse chanfradinho aqui, ó, ó lá, tá vendo, ó? Mas ainda mesmo assim, eu quero usar esses motores aqui, que eu tenho bastante desses motores aqui, tá bom? E aí o que acontece é que quando você vai colocar esse... Essa parede de fogo aqui, que nada mais é o quê? Você coloca ela aqui, vocês estão vendo que sobra espaço aqui, você, pura e simplesmente, se coubesse nesse motor aqui, você colocaria aqui os parafusos, aqui, coloca quatro parafusos aqui pra prender o motor nele, depois pega ele aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, e só coloca aqui, faz quatro furinhos aqui e acabou. Aí ele ficaria mais ou menos assim, ó, e acabou, tá bom? Ou então, se você tiver um motor semelhante, aí o motor de aeromodelo mesmo, semelhante ao do Piper, por exemplo, vem um chapéuzinho, você instala o chapéuzinho aqui e acabou. Aí é só você colocar o motor em cima, né, pra afusar o motor e tá pronto. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar, lançar a mão da minha engenhosidade, da minha engenhosidade. E aí eu peguei o seguinte, eu vi que tava aqui rolando por aqui, essa pecinha aqui, ó, que é um plate inferior de drone, de drone race. Aí eu olhei pra ele, aí olhou pra mim e falou, ah, eu vou acabar usando esse danado aqui, tá? É, o que eu fiz? Eu peguei essa pecinha aqui, só cortei aqui com a mini retífica, aqui e aqui, e fiz aqui quatro furos aqui, como vocês estão vendo, e quatro furos aqui. Coloquei aqui os parafusos. Ah, e uma coisa importante, se você for fazer um negócio desse aqui, lógico que você vai fazer um muito melhor do que esse meu, né? Você vai fazer muito mais caprichado, muito mais bem cortado, lógico, porque você tem mais habilidade do que eu. Como eu não tenho, ficou assim, vai ficar assim. Então, pra mim, pelo menos, tá bom, tá? Quando vocês forem fazer, parafusar aqui os parafusos, não esqueçam, além de usar trava rosca, para ele não soltar em voo, repara uma coisa aqui, entre o parafuso e aqui, o plate, eu coloquei aqui, como vocês podem ver, deixa eu ver se dá para ver aqui, tem uma porquinha, essa porca era de nylon, tá bom? Por quê? Se você colocar ele direto, pela espessura aqui, dessa pecinha aqui, o parafuso, ele está indo lá dentro, e está tocando na bobina lá dentro do motor, tá? Isso não pode acontecer. Se tocar, vai dar ruim, vai dar shabu, vai dar curto-circuito, tá bom? Não pode acontecer isso. Além disso, se não der um curto-circuito, ele vai começar a desgastar a bobina lá na parte inferior do motor, tá? Então, por isso que eu coloquei isso aqui, que aí fez com que o parafuso entrasse, ficasse bem preso, mas sem tocar a bobina, beleza? Então, eu fiz isso aqui, lógico, você pode fazer, ou com um plate de drone em rei, você pode fazer com, o ideal é que fosse uma madeirinha, como essa daqui, tá? Fininha, mais ou menos, assim, seria o ideal, se você quiser fazer o mesmo esquema que eu, tá bom? E por que que eu não fui, pura e simplesmente, já fui lá e coloquei um parafuso, esse parafuso aqui, direto daqui, daqui dentro, saindo quatro parafusos aqui, e parafusando aqui no motor, porque não tem como, tá? Eu não tenho acesso a eles, tá bom? Você tá vendo que eu conseguiria só aqui embaixo, mas lá dentro, por exemplo, eu não teria acesso, tá? Porque ele é fechado, perfeito? Então, eu fiz dessa forma, então ele vai fazer o que? Eu vou pegar ele aqui, e colocar ele aqui embaixo, pegar quatro parafusos, fazer quatro furos iniciais aqui, né? E parafusar ele aqui, tá certo? Feito isso, então, aí ele vai ficar preso, tá bom? Próximo passo que eu vou fazer, é o que? É vir aqui com o nosso glorioso, nosso ESC, tá? Esse ESC também, o ESC de drone, um ESC de 30 amperes, se não me falhar a memória, e aí o que eu fiz? Eu simplesmente, cortei ele aqui, e emendei esse, esse, essa, esse cabo aqui, com o XT30, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Como eu não tenho aqueles bullets, igual aconteceu lá no Piper, o que eu vou ter que fazer? Vou vir aqui, ó, eu vou pegar, a soldar, eu geralmente faço assim, tá? Eu pego, esse cabo do meio, e conecto no cabo, com esse cabo do meio, aqui no motor, esses dois cabos, dos lados aqui, são três, esses dois cabos aqui, eu conecto eles, aqui, tá? Mas eu conecto ele, bem fraquinho, né? Por quê? Porque eu vou pegar, esse motor, vou pegar a hélice, tá? Vou pegar a hélice, e ligar no receptor, na bateria e no receptor, vou ligar o motor, no rádio, né? Vou ligar o motor e vou ver pra que lado o motor vai girar, se o lado que o motor girar, a hélice estiver jogando vento pra mim, está errado, a rotação do motor está incorreta, tá? Então é simples, o que eu vou fazer se acontecer isso? Vou pegar, esses dois aqui, que eu, eu fiz uma soldagem um pouco mais light, mais fraquinha, e vou simplesmente, vou inverter eles aqui, tá bom? E soldar eles, eles assim, tá certo? Em cada um dos ESC aqui, ou seja, eu só vou pegar eles aqui, e vou inverter, e acabou, fazendo isso, o motor, ele vai começar a girar pro lado certo, aí sim, você vai sentir, e ligando lá o acelerador lá do seu rádio, você vai sentir ele, ele empurrando, jogando vento contra você, não mais contra você, mas jogando pra trás, tá certo? Porque o, o, o vento da hélice tem que, tem que jogar pra trás, e não pra frente, se o vento foi pra frente, pra cá, tá errado, o vento tem que ir daqui, pra lá, quando você ligar o motor, tá bom? Se ele estiver jogando pra trás, aí sim, você pode fazer uma conexão bem correta, bem forte aqui, no, no ESC, tá bom? Feito isso então, aí sim, eu vou lá e prendo o, o, lá no, na parede de fogo, o motorzinho aqui, usando esse cabinho aqui, né, esse, esse, esse negocinho aqui, e já era, tá bom pessoal? Tá? É, rapidamente, como é que eu fiz aqui, eu esqueci de falar, como é que eu fiz esses buracos e tudo mais? Primeiro, as, as partes que estavam sobrando aqui, eu cortei com, como eu falei, com uma remédia retífica, e aqui, o que que eu fiz? Eu peguei aqui o, essa parte central, eu só lembro de fazer isso agora que eu vi, né, eu peguei essa parte central, furei com uma furadeira, com uma broca bem grossa, pra ficar, isso aqui tem que ficar livre, pra não ficar pegando, tá? E cada um desse aqui, eu fiz um buraco com três, com uma broca de três milímetros, não deu, os parafusos que eu tenho, eles são de quatro, eu furei de novo, com uma broca de quatro milímetros, e aí, agora sim, deu certo, beleza moçada? E é isso aí que a gente vai fazer, tá bom? Vou fazer então, essas ligações aqui, depois, vou colocar lá, na parede do motor, na parede de fogo do motor, e aí, já era, a parte de moto propulsor, vai estar praticamente pronta, bastando apenas, fazer as ligações, do, lá do, 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 da chave, dos canais, do seu receptor, tá certo? Vamos fazer isso agora, vocês vão ver agora, como é que vai ficar. E aqui está, nossa, parede de fogo, homemade, né? Na verdade, o suporte aí do motor, né? O, o triângulo do motor, ou como vocês queiram chamar, tá aí, quatro, fiz aqui, coloquei os quatro parafusos aqui, dois aqui, dois aqui, e aqui ficou esse espaço aqui, porque é onde está os parafusos da, do motor em si, beleza? E aqui, ó, na parte de baixo, vai o cabo, que vai lá para dentro, né? Para, aqui embaixo, se vocês repararem aqui, não sei se dá para ver aqui, pessoal, mas, aqui, ele tem duas divisórias aqui, tá? não sei se dá para ver aí, mas, para baixo, você vai colocar o, o seu, o ESC, que vai aparecer aqui, tá? Aqui é o ESC, e o, o outro cabo que vem do ESC, né? Que é a alimentação que vai para o receptor, aí ele vem por aqui, ó, ele vem por essa parte aqui, e fica aqui nessa baiazinha aqui, tá bom? E é aqui que a gente vai fazer a ligação da nossa, aqui a ligação do receptor, tá? Chegou a hora de fazer a ligação do receptor. Lembrando que, para essa pressa aeronave, eu vou usar, então, o FlySky FS6, tá? É, eu vou usar o FS6, porque eu tive que emprestar aí o, o 10 para, para, para um rapaz aqui, não tem problema, é a mesma coisa, tá bom? Inclusive, é esse, é esse, exatamente esse aqui, ó, que vem no kit, tá? Um FlySky FS6, tá bom? Esse aqui, tá? E aí, vamos pegar, então, o nosso receptor, bom, o receptor, eu já mostrei em outros vídeos, né? E aqui, ele tem aqui, ó, negativo, positivo e sinal, opa, deixa eu mostrar aqui, negativo, positivo e sinal, ou seja, negativo, positivo e sinal, daqui para cá, negativo, positivo e sinal, canal 1, 2, cada, cada fileirinha dessa, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6, e bind VCC, que é esse último aqui, tá certo? Então, vamos começar, então, fazer as ligações aqui, para poder fazer essas ligações, na verdade, você precisa, de um cabinho desse aqui também, Por isso que é legal comprar o kit completo, porque ele também acompanha um cabinho desse, esse aqui é chamado de cabo extensor Y, tá? Ou cabo de aileron, né? As pessoas chamam também de cabo de aileron, tá? Extensão Y, cabo Y, é isso aqui, tá certo? E aí, o que acontece? Esse cabo Y aqui, ele vai ligar da onde? Você vai pegar aqui a sua asa, tá vendo? A asa tem, cada um dos servos aqui, né? Que são, são cada um dos cabinhos do servo, que tá indo por cada uma das, dos lados das asas, e aí, simplesmente, você vai ligar eles aqui, igual eu mostrei outras vezes, tá? Eu vou tirar aqui da frente, porque senão, vai ocupar aqui o espaço que eu quero que vocês vejam lá dentro, tá bom? Uma outra, uma coisa que é importante dizer é o seguinte, ó, o cabo aqui, ele tem um lado negativo também, ó, então, negativo, positivo e, sinal, branquinho, então, o pretinho aqui é o negativo, ele tem que ir no negativo aqui no receptor, no, 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 no servo também, no cabo do servo, no caso desse servo aqui, o cabo que é o negativo, ele é o marrom, tá? Então, aqui, marrom, vermelho e laranja, negativo, positivo, vermelho, laranja, sinal, tá bom? Você não pode colocar invertido, tem que colocar ele certinho, negativo com negativo, e sinal com sinal, positivo com positivo, tá bom? Então, não esquece de fazer isso. Bom, vamos então agora aqui, ó, vamos voltar agora aqui ao nosso glorioso receptor. Então, primeiro lugar, então, o que que nós vamos ligar aqui no canal número 1? No canal número 1, vou deixar aqui, pegar aqui pra mostrar pra vocês, canal 1, então, vai ser esse aqui, tá? O Aileron, tá? Então, vamos ligar ele, no canal 1, vai ser o Aileron, tá bom? depois eu coloco lá, tá pessoal, isso aqui é só pra mostrar mesmo, tá bom? No canal número 2, que é esse aqui, no canal número 2, vai ser o Profundor, então, aí você vai ter que olhar aqui, ó, qual desses aqui que é o Profundor, então, como eles estão invertidos, esse aqui tá sendo o Leme, e esse aqui tá sendo o Profundor, tá? Então, vou pegar esse aqui, ó, aqui, ó, pegar esse aqui, que tá indo lá pro Profundor, canal número 2, com negativo pra cá, certo? Canal número 3, o canal número 3 é o motor, ou o ESC, tá aqui o cabinho do ESC, tá? Aqui eu vou ter que ligar ele bem pertinho aqui, tá bom? Mas aqui você já sabe que o canal número 3 é o ESC, vou ter que trazer mais o ESC pra cá, perfeito? E o canal número 4, é o Rudder, ou o Leme, tá bom? Simples assim, aí é só colocar aqui, ó, perfeito? Então, pessoal, essa aqui é o esquema de ligação do nosso, aqui do nosso glorioso Paulistinha, tá bom? Recapitulando, rapidamente, canal 1 é o Aileron, canal 2 é o Profundor, canal 3 é o ESC, e o canal 4 é o Leme, tá bom? Muito bem. E aí, pessoal, aqui, ó, inclusive, você já pode até, deixa eu pegar ele aqui, ó, você pode até fazer um testezinho aqui, ó, deixa eu virar ele aqui um pouquinho, ligar a bateria aqui, ó, certo? E aí, você já começa a perceber aqui, ó, a movimentação aqui do, do servos aqui, tá? E do motor também, deixa eu dar uma aceleradinha, bem leve, que legal, tá certo? E o outro aqui é do, 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 do Aileron, que eu não coloquei agora, porque senão vai, tá aqui a nossa área de visão, tá certo?